Olá, tudo bem? Eu sou a professora Michele e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre as atividades que foram apresentadas lá no vídeo, no vídeo anterior. Então, olha só, para a gente poder estar trabalhando a organização das atividades do dia com as crianças, é necessário a gente construir a rotina com eles, para eles terem a noção de que o tempo está passando e de quantas atividades a gente realizou durante o dia. É importante também a gente sempre retomar a questão das noções de organização temporal, como o que você fez primeiro, o que você fez depois, o que você fez antes do almoço, depois do almoço, principalmente nesse tempo em que nós estamos em casa, em que a gente não está indo para a escola. É importante organizar todos os dias essa rotina das atividades com as crianças, mesmo porque elas estão em casa, mas elas estão em constante movimento o tempo todo, sempre fazendo algo. Então, para elas é muito importante a construção da rotina e sempre enfatizando com ela. O que você fez antes, o que você fez depois, certo? Ah, e tem mais uma coisa. No livro didático, volume 1, tem uma atividade lá bem interessante, que você pode realizar com as crianças. Se você já está com o material em casa, você pode realizar, que são a organização dos acontecimentos, certo? Você vai poder ver, ela vai poder ali perceber o que está acontecendo por primeiro, o que vem depois e o que foi por último. E mais uma sugestão. Seria interessante vocês para vocês construírem também um varalzinho para a organização das atividades do dia, né? Lembrando com elas, que elas têm essa mesma organização das atividades do dia lá na escola, em forma de rotina, que também pode ser aplicada essa palavra rotina em casa, né? Que são a organização das atividades. Vocês podem usar folha de sulfite, papel colorido, podem fazer em formato de varalzinho, como eu fiz aqui, enfim. Podem usar a criatividade e anotar cada dia as atividades que estão sendo realizadas. Então, vamos lá realizar as atividades que serão disponibilizadas? Até mais! Tchau!